o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do YouTube Beleza aqui quem falou mais uma vez é o dado trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês um inglês Zinho como ter um paraquedas da maconha aí galera isso mesmo paraquedas da maconha para que vocês possam pegar o paraquedas da maconha então vai ter que vir aqui na loja da munition qualquer uma delas vai ter que comprar aqui um paraquedas certo vamos lá joga para o lado aqui ó compra para quedas e agora você vai ver aqui mochila de paraquedas e vai selecionar a mochila de Porto Rico Rico vamos lá cadê a subida aí pera aí moleque aqui Porto Rico selecionada você vai sair daqui certo e vai vir aqui no inventário vai é tem que deixar ela auto exibir aqui cadê mochila de paraquedas de fumar as paraquedas ligadas certo uma vez deixou ela ligada agora eu vou me locomover até uma loja loja de roupas já volto com vocês e é nóis bom galera chegamos aqui na loja de roupa certo agora você vai ter que ver aqui na área de jaquetas e vai ter que comprar uma jaqueta de couro longa vamos ver se vai estar aqui blusas eu acho que não vai ter aqui nessa mas vamos ver a jaqueta de couro você vai vir aqui eu vou comprar essa jaqueta de couro preta longa certo coloca o acessório beleza e agora nós vamos ter que nos locomover até o cabeleireiro então vou vou chegar no cabeleireiro já volto com vocês e é nóis beleza galera chegamos aqui ó no local devido certo que é o cabeleireiro você vai vir aqui e vai sentar na cadeira colocando para o lado direito para sentar aí na cadeira do cabeleireiro feito isso você não vai fazer mais nada só apertar a bola para voltar e simplesmente aí está paraquedas da maconha cara muito foda também aqui galera várias folhas de maconha no paraquedas muito louco não gosto não sou fã não usou banda mas nessa questão aqui eu achei que ficou muito foda tá vendo aqui ó paraquedas da maconha e aí agora acaba a gente tentar salvar aí o traje vamos ver se a gente vai conseguir salvar esse traje indo aqui nessa loja que também aqui na frente aqui vamos lá certo tem outra loja aqui da subúrbio então não precisa ser loja específica para você pegar a roupa apenas na jaqueta de couro longa aí você vai vir aqui no na paradinha aqui ó vem aqui coloca o lado direito aí tem aqui traje salvos eu venho aqui eu tenho aqui eu já tô com um acho que todos eu vou tirar um desses aqui deixa eu ver se traz traje do joker aqui deixou pronto mas tem problema nenhum editar traje de salvar em cima desse joker aqui limba tem certeza que de subscrever sim eu venho aqui tiro de ou que ele colocou carnaves carnaves do mal vamos lá carnaves aí já era galera salvou aqui ó traje salvo certo e o paraquedas na maconha aí para você poder dar um rolê pela seleção se sentir um monstro então é isso se você gostou deixe seu like gostou mais ainda favorito vídeo não é inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais vídeos e as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicioná-las para que você não possa perder meu conteúdo também as pages de GTA a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui e tá Jesus